Primeiramente vou agradecer pela cobertura aí, pela força que você sempre nos dá, galera. Obrigado a você também, sempre fazendo a cobertura dos nossos shows. E o projeto 2009, graças a Deus, foi muito bem, tocou quando ela souber bem bastante em todo o Brasil. E tá tocando ainda, né, Lixo? Graças a Deus, a gente só tem a agradecer. E agora em 2010 a gente lança o primeiro DVD no mês de março, mais tarde em abril. Uma novidade quentinha aí pra galera, DVD da Toma do Pagode, depois de muita cobrança, de muito tempo, muita ralação desses meninos aqui. Então vamos lançar o DVD agora, no mês de março. Agora vamos fazer um turno do tempo. Tudo começou aonde, hein? Tudo começou há 10 anos atrás, no Consulado da Cerveja, que a gente tinha um pagode de mesa lá em cima. E de lá saiu o primeiro CD, de lá pra cá a gente já gravou 5 CDs e agora um DVD. Resumir pra você, pra não ficar falando muito, pra galera não ficar também saturada. Legal. Beleza, temos luz aqui, vamos continuar, Fabiana. Agora, não vem cá, o primeiro sucesso que estourou, Leís, conta pra gente aí o primeiro sucesso, para a galera frio. Já virou rotina, foi a primeira música a tocar. Que já virou rotina. Todo o Brasil virou rotina, graças a Deus. Amém. Tocar em todo o Brasil, mas o primeiro sucesso mesmo, que o Brasil cantou bastante, fizemos diversos programas, foi A Gente Já Não Rola, que foi a música que, graças a Deus, nos alavancou aí, nos deixando num lugar legal. E de lá pra cá, estamos acertando nas músicas de trabalho e esperamos acertar aí por um longo tempo, pra galera sempre estar vindo prestigiar os nossos shows aqui em Joinville e em todos os lugares também, compadre. É certo. Pra você saber aonde vai rolar, o que vai rolar, o DVD e tudo mais, depois que o nosso cinegrafista trocar a nossa luz, a gente volta com o Leís, entrevistando a Turma do Pagote, valeu? Alô, galera, aqui quem tá falando é a rapaziada da Turma do Pagote. E nós estamos aqui no programa Freeway. Valeu! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Olá, Vandão, galera que se liga no Freeway. E no meio de tanta gente, eu encontro aqui um cara conhecido dos Pagodes de Joinville. Juninho do Pagode, aí, tudo bem? Tudo bem, Douglas, melhor agora contigo aqui, né, cara? Que todo mundo saiba que esse aqui é o cara de ouro. Pra hoje, tá aqui onde ele lutou muito. E graças a Deus, conseguiu o que tá conseguindo hoje. Graças ao empenho, o desempenho dele hoje aí. E graças a Deus, a gente começou nesse som maravilhoso, né, Douglas? Como sempre, tomando pagode. Pode vir uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes que a gente nunca vai enjoar. Tomando pagode é tomando pagode, né? Pagode é samba. É uma coisa, é uma coisa que anima o público, né? Assim, somente, somente aquele pagodinho que a gente escuta todo dia. Ou aquele samba das antigas, mas é um samba que bota a gente pra cima. É um samba da antiga, junto com o pagodinho melódico. Que a mulherada gosta, que a gente gosta. Enfim, agrada todo tipo de público. E é isso, mais uma vez, um abraço pro Wander também. O nosso amigo Douglas, o amigo Douglas é amigo mesmo, é parceiro aí das antigas. E é isso aí, Douglas. Obrigado. Também tá aqui a namorada dele, a Isabel, tudo bem? Tudo bem. Como que é vir curtir o turma do pagode acompanhado do namorado? É maravilhoso, porque nós dois adoramos pagode, então isso já ajuda bastante, né? Já conhecem turma do pagode, né? Ele conhece, fez uma propaganda maravilhosa. Então vamos ver como que vai ser, né? O que é vir pra lá, você é hora de te dar o verde, é hora de te chorar. E eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Só me tá, e você vai me dar. Eu vou chorar, o que vai me descerar o meu pé. E eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Música Turma do Pagode não dá pra perder? Jamais Falou em Pagode, vocês estão dentro Não dá pra perder nenhum show de Pagode E voltando com a luz, a nossa iluminação A luzes para a turma do Pagode, galera Leis, Caramelo vai contar a história Ou você conta com ele, o Rubinho, como é que fica? O negócio de internet é tudo com Caramelo O negócio pra galera ficar sabendo Com licença Agora voltando a luz, porque no escurinho é mais gostoso Mas a gente prefere que nos vejam, né? Sabe a cor, como é que funciona, né? Caramelo Opa, prazer, tô com o pessoal Obrigado, viu? É um prazer enorme recebê-los aqui também No show aqui em Geville Fala um pouquinho pra nós aí sobre Que a galera aqui quer acompanhar Quer saber sobre a turma do Pagode Na internet, na net, como vocês dizem É o seguinte Endereços virtuais da turma do Pagode Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho www.grupoturmadopagode.com.br Esse é o nosso site E tem o Twitter também Twitter.com.br Turma do Pagode Acesse O cara vem no carisma em pessoa Que a galera também Quer saber Pô Quer saber sobre violão, filé Como é que faz, mano? Como é que é? Sobre violão Digita no Google lá Violão Violão Boa, muito boa Marcelinho TDP Que tá aí no canto E aí, Marcelinho Como é que tá, meu parceiro? Tô bem, e você? Prazer enorme recebê-lo aqui Na nossa humilde Obrigado Joinville Obrigado pela presença Por fazer um show E aí, o que o show promete O show de hoje à noite aqui, mano? Promete muito samba, velho Muito samba Obrigado, viu? Seguraça, pode tirar o Marcelinho Tiagão Tá ali no Tiagão no fundo Esse é um cara muito esperto Tiagão Já é Tô aí Dá umas palavras aí pro pessoal que tá em casa Nos assistindo Alô, galera Prazer pra turma do Pagode Tá aqui em Joinville Mais uma vez Em breve DVD A gente vai vir lançar aqui E é isso aí Não sai não Freeway na área Fã de Luiz na área Programa Freeway Mais FM Clube e o samba Turma do Pagode Eu tenho que falar o seguinte Despeça comentário, galera Porque é o seguinte Ele já tem um conhecimento Só não No Brasil Como fora também Porque muita gente conhece Turma do Pagode Porque o Pagode é muito grande Agora é o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um esquenta aqui Porque a turma do Pagode Quando entra no palco Aliás, ouvindo a rádio hoje Não tem tristeza não Não, tristeza é com outro grupo Com a gente Então tá certo A partir de agora Isso não Alegria Vocês não vão ver no DVD Isso não Só no Freeway É, eu de repórter não combina Agora, não Mas vai ver no programa Vai ver o Leís ali Comandando a galera É só Que isso não vaze Por favor Então tá certo A partir de agora No Freeway exclusivo Pra galera da Mais FM Pra mais de um milhão De telespectadores Que tem o Freeway E pra galera também Da Mais FM Turma do Pagode São Leís Vamos lá Ela tem um charme Que não dá pra resistir Se eu vou viar No papo dela Eu vou cair Ela sabe tudo De tocar na emoção Ela mexe com a minha pressão Ela não merece O amor que tem em mim Vou dar um castigo Ela tem que melhorar Eu tô decidido E não vou me entregar A Freeway em primeiro lugar Que beleza, Freeway Tamo junto Tá faltando Ah, pedido Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo E o resto a galera Vai poder conferir ali no palco Paramos por aqui Alô Freeway Um beijão Fiquem com Deus E até uma próxima Valeu, Vanderluís Meu parceiro